. 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 tá ligado? Porque eu, mano, tá ligado? Já encontrou já? Não. Ah, que mentira. Nossa, que susto, velho. Caramba, que susto. Travou tudo, só sei que quando voltou, ele estava na minha mão. Isso é louco. Ah, não. Mentira, ele vai abrindo o outro bagulho, cara. Ele vai escapar. Vai escapar. Ah, não. Nossa, você tá com alguém no... coisa? É, aqui tá normal todas as fotos aqui embaixo. É? Todo mundo tá de boa, entendeu? Que bosta. Agora o Kid tomou porrada. É. É, aqui também. Nossa. Tá mó bugado esse jogo. Falei. Última geração bugou muito, Tere. Sumiu, Tere. Achei que ia correr, Tere. Sumiu, Tere. Ai, que medo, mano. Sumiu, Tere. Fiz esse vamp. Sumiu, Tere. Ai. Ai. Ele pegou de novo? Nossa. Nossa, que que foi isso, velho? Nossa, foi um olé sem querer, Tere. Fiz esse vampiro. Tô fugindo? Tô fugindo? Tô fugindo? Acabou o vídeo do Heitor. Acabou o vídeo do Heitor. Opa, e aí, beleza? Sai fora, mano. Ai, vai ter ganjo, caralho. Vai, 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 não, 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 não. Ô, tava muito... Obrigado, tá ligado? Ai, que triste, mano. Ai, ele botou uma armadilha aqui na frente, velho. Pode ligar, velho. Ele tá aí, Eter? Ele tá aqui sim. Tem como salvar, né? Não, não tem não, ele colocou uma armadilha na frente, velho. Acho que quem vier aqui já morre também, porque vai cair na armadilha. Vai ser uma troca, eu vou e quem vier salvar fica, tá ligado? Aí ele não vai muita pena, continua vocês, velho. Mas vocês é mais inscrito. Eu tô segurando aqui pra vocês irem ligando aí, pode ligando. Resiste o mago, Eter, resistindo, resistindo, relaxa. Olha, Lestar. Olha, Lestar trocou de lugar com ele. Meu Deus! Eu fiquei mesmo, mano. Eu fiquei, mano. É, ele nem ligou, não, não fugiu, porque ele nem ligou pro Lestar caído. Ah, velho, não acredito, mano. Em linha reta, ele só foi até ali, me pegou. Ele fez assim. Ah, que difícil, velho. Mas aí, dois estão no chão agora? Não, velho. É, o Lestar tá no dance, eu tô no chão. Ué, cadê o Heitor agora? Ué, cadê o Heitor agora? Vai, vai. Opa, tem mais um tiro. Ai, que merda, velho. Não acredito que eu tenho medo. Ah, não. Nossa, todo mundo tá caindo, mano. Todo mundo tá caindo. Ah, não acredito, velho. Jonas, você, você, você é o cara agora dessa partida. Ah, mano, eu vou pro céu de novo. Vai, 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 vai. Então, vamos. Jonas, vai logo, pode ir. Ah, porra, cara, como que já tem um gancho aqui, velho? Ah, mano, não acredito nisso, velho. Já tô vendo os EP já. Ah, como assim, mano? Nossa, velho. Cara, eu fiquei no bico do covo muitas vezes pra dar frio. Muitas vezes, velho. Eu não mereço estar vivo, velho. Acredito. Eu falei, ah, a armadilha não vai pegar, né? Peguei certinho, o Heitor, pá, a armadilha depois me agarrou. Mano, por que que você não arruma aqui, caralho? Estamos muito longe pro cara já, velho. Falou, Kid. Forte abraço. Falou. Ah, que porra, velho. Ah, que droga, mano. Pô, Jonas poderia ter salvado dois, tá ligado? Ele demorou demais. Que dois? Cê é doido, velho. Você poderia ter salvado dois. Poderia ter salvado o Heitor e o Lestar. Tá doido, impossível, velho. Dá não, velho. Dava sim, velho. Vindo uma treta entre os sobreviventes, é isso mesmo? Tá louco, velho. Lestar, nem sempre tava Lestar. É isso mesmo, é uma briga. Mas era o mais rápido gancho, velho. É uma confusão entre os sobreviventes, é isso mesmo? Ah, não, velho. É uma treta, né? Sacanagem. Mano, cê é louco, velho. Meu Deus, eu nunca ative tantas vezes no bico do couro, velho. Salvei, hein, mano. Eu sou o teu herói, hein. Eu sou o teu herói, hein. Não vejo ninguém. E você, né? Pô, coloquei o pé na armadilha, velho. Não acredito, mas que bicho burro, mano. É que cê acaba colocando de vez quando cê tenta salvar a pessoa. Ah, mas não podia, velho. É, também acho bosta isso, velho. É que o personagem não salva tudo quanto é a localização, tá vendo? Cê tem que chegar e desarmar a armadilha primeiro. Acho, mas ele tava perto, eu fui rápido. É, não tinha como, aí não tinha como. Eu sou bom mesmo, não sei a verdade. Não, sem maldade aí, eu sou bom, mano. É, né? É, né? É bom. Ah, meu Deus do céu. Ô, Xamã, meu Deus do céu. É. Você não ter visto meu cadáver na sua frente, mano. Não vi, não vi. Mano, na sua frente. Mas não dá pra ver. É, osso, velho. Eu, tipo, tava beijando seu calcanhar, tá vendo? Muito escuro, velho. Ele perde o rastro. Pior que eu perco o rastro que até tem que estar comigo, entendeu? O Jonas tava do meu lado e de repente eu não tava mais vendo ninho. Cara, eu não acho que os caras, velho. Ah, eu não entendo. Cara, eu não entendo. Ai, eu não entendo. O que é isso? O que é isso? Vai viricar de pega-pega. Opa. Ah, meu Deus do céu. Que pensado. Cadê? Cadê? Cadê, porra? Olha, ele aqui. Ai, cara, ele desceu a escada, porra. Cadê? Cadê, porra? Ai, aquele aqui. Ai, cara, ele desceu a escada, porra. Caralho! O Di Braudinho! Caralho! O Di Braudinho! Sai, Di Braudinho! Caralho! O Di Braudinho mesmo! Não! Se enroscou, velho! Agora eu morri! Agora eu morri de vez! Vai escapar esse filho da puta ainda, velho! Olha só, velho! Agora eu já era! Agora eu não tenho mais jeito! Agora eu não tenho jeito! Olha só, velho! Que isso? Nunca mais chamar! Falou! Que isso? Ele já não tem jeito agora do que eu sou tapado! Di Braudinho! É porque você foi na sacada do lugar, cara! Olha, o cara morrou o Ronaldo mesmo, velho! Caralho! Cadê o Ronaldo, velho? Ele entrou lá, ele entrou pra te pegar! Ele entrou lá! Caralho! Caralho, velho, mano! Negíbre da vaca, velho! Nunca mais, mano! Nossa, mano! Como assim? O cara salvou ainda, tá ligado? Opa! E aí? Olha no que deu! Olha no que deu! Cadê? Caramba, velho! Esse bicho tá muito foda! Ué! Não! Que merda! Que merda! Eu não queria! Escotilha mesmo! Eu já ouvi falar muito nela! Não vai pra ela que o bicho vai pegar, mano! Ô Jonas, aguenta aí, velho! Pelo amor deus! Nossa! Ele saiu daqui! Saiu mesmo? Tá de boa aí! Ele deixou um brinquedinho ainda! Ah, mas aí dá pra desarmar! Aí o Jonas caiu no brinquedo, quer ver? Nossa! Quando ele sai, ele sai um pouco à frente! Ixi! É! Ele voltou aqui, meu! Pode ficar de boa! Ah! Procure o escotinho ali! Ah, Eitor! Procure o escotinho! O Eitor é guerreiro, né, cara? Ah! Nem sei como é que eu tô vivo até agora! O Eitor é guerreiro ali! Ele insiste até o final! Ele vai ligando aquela parada ali! Eitor! Oi! Eitor! Oi! Ele saiu daqui! Já era! Já era! Mano, foi muito azar! Eu tava procurando o escotinho ali com o cara que tava perseguindo o Heitor, tá lendo? Nem era eu, tá lendo? Muito azar, tá lendo! Ele vai achar a escotinho ali, que triste! Ah! Seria... Seria da hora! A sua direita, talvez, Heitor! Será mesmo aqui? Opa! Ah, tem uns resquistos aqui! Acho difícil, hein, velho! Aí! Ah! Ah! Eu vi esse filho da puta entrando, velho! Que é por dia! Ah! Cara, é que lugar de medo. Valeu, Kids! Ah, é o melhor skate de mal que eu! Nossa! Nossa, mano! Não, não, ó! Primeiramente, 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 eu vi esse merda entrando. Segundo morto não fala na minha terra Morto não fala Segundo morto não fala na minha terra É isso que eu queria falar Eu deixei claro lá no meu vídeo Que de calado é um poeta Eu deixei claro